Música João preparou no deserto a manifestação de Cristo Hoje nós, a igreja, a igreja é chamada a sempre purificar o seu coração Eu, você que somos igreja, nós os filhos da igreja Somos chamados, somos chamados a rebaixar os montes e as colinas do nosso orgulho Da nossa autossuficiência Somos chamados a nivelar os vales da descrença, do desânimo, da pouca fé Somos chamados a endireitar o que é torto em nós Em alisar as asperezas do nosso coração, do nosso temperamento Para que a glória do Senhor possa ser vista E nós possamos ver a salvação do nosso Deus João, era isto que ele anunciava Querendo converter o Israel do Antigo Testamento Ainda hoje esta palavra nos grita a nós Para que abramos o coração para aquele que o Pai mandou Para Jesus, o Salvador E essa missão também nós temos em relação ao mundo Temos a missão sim De testemunhar Jesus para este mundo deserto Para este mundo cansado Está aí Passou o Natal Passou a farra do Ano Novo Está aí o mundo A mesma coisa O mesmo cansaço A mesma mesmice Está aí Já estamos no dia 13 de janeiro Os shows Nada de novo É sempre a velhice A velhice do homem que quer encontrar um sentido para a vida Que quer encontrar Encontrar a paz do seu coração Lembra do final do ano passado A vitória do Corinthians Pois bem Tanta loucura Tanta empolgação Mas tudo se esfarela Se a gente parar bem para pensar Vamos tomar a questão dos times de futebol Um campeonato que se ganha Tanta adrenalina Tanta paixão Tanto grito Tanta loucura Agora pare bem para pensar Para que? Por causa do time? Mas o time muda o tempo todo Em 5 anos o time mudou todinho O que foi que ficou? Não, mas é a camisa Ora O que é que tem uma camisa? Veja O que é um time de futebol? Uma ilusão É uma coisa que não é concreta Não existe É um nome É um nome E por que essa paixão? Por que desperta isso? De gente fazer loucuras De vender De apostar Coisas Que conseguiu com tanto esforço Para ver uma partida de futebol Porque o ser humano Quer encontrar Algo em que crer Algo em que colocar o coração Só que quando se coloca o coração desse jeito Se endeusa coisas que não são deuses São ídolos É uma esperança falsa De uma alegria falsa De uma vida que se torna falsa Eu me lembro da história que eu vi De um médico paulista Corintiano fanático Não vou dizer Corintiano roxo Vou dizer Corintiano alvinegro Pois bem E ele dizia Essa paixão minha pelo Corinthians É porque é preciso crer em alguma coisa nessa vida Coitadinho Pobrezinho Tanta ciência E tão pouca sabedoria Um tolinho Um bobinho Um bobinho Crer em alguma coisa? Colocar a vida em alguma coisa? Não é nisso que se coloca Veja Se confunde Em uma coisa que é passageira Uma coisa que pode ser até um esporte Uma brincadeira Uma diversão Numa coisa que é essencial Numa religião Meu Deus Que mundo cansado Veja agora nesse mês de janeiro Tanto shows pelo Brasil afora É só ligar a televisão Shows, festivais de verão Multidões gritando, levantando as mãos Cantando música sem pé nem cabeça Pra quê? Pra ter a sensação De uma alegria Que se esfarela De um sentido Que não é verdadeiro Que não enche a vida toda De estar ali juntos Uma multidão Mas é uma multidão de anônimos É uma multidão que não está em comunhão Que não partilha a vida Eu vi certa vez Uma chagizinha no Facebook Tava lá o cabra no caixão A esposa sentada O velório vazio Ela disse Que coisa E ele tinha mais de 5 mil amigos No Facebook Pois é Amizades Que se esfarela Veja O mundo sem Deus É um deserto Nosso coração Não é saciado Nivelem-se todos os vales Rebaixem-se todos os montes e colinas Endireite-se o que é torto Alisem-se as asperezas Aplainai na solidão A estrada do nosso Deus Então sim A glória do Senhor Se manifestará E todos os homens verão A salvação do nosso Deus E aí o profeta diz Sobe a um alto monte Tu que trazes a boa nova A Sião Veja Tu que trazes o evangelho A boa nova A Sião Levanta com força A tua voz Tu que trazes a boa nova A Jerusalém Ergue a voz Não temas Diz Eis o vosso Deus É Jesus chegando Eis o vosso Deus Eis que o Senhor Deus Vem com poder Mas é um poder de amor É o poder de salvar É o poder de encher de paz O coração É o poder de nos dar a vida Ele vem com poder Seu braço tudo domina Eis com ele Sua conquista Eis a sua frente A vitória O que ele conquista É o meu amor É o seu amor Como um pastor Ele apacenta o rebanho Ele reúne com a força dos braços Os cordeiros E carrega-os ao colo Ele mesmo Tange as ovelhas mães